Fala, galera! Eu sou o Tom, professor de Química, para resolver mais uma questão com vocês. Hoje nós vamos resolver a questão de número 2695. Ela fala sobre fatores que mudam a velocidade, sobre energia e ativação. É uma questão de cinética, beleza? Bora lá! Olha só, é uma questão da UFTM, e traz assim, ó. O diagrama representa uma reação química que se processa em etapas a pressão constante. O exame do diagrama da figura permite concluir que... Vamos lá, olha só. Se a gente reparar, na letra A está falando assim, ó, a etapa 1 é mais rápida. Como que a gente sabe qual é a etapa mais rápida? A gente olha a energia de ativação. Aí vamos lá, ó. No caso, nós temos já no gráfico marcado a energia de ativação 1, a energia de ativação 2 e a energia de ativação 3, certo? E aí o que a gente faz? Para a gente saber qual reação que é mais rápida, a gente compara o tamanho dessas energias. Então vamos lá comparar. Olha só, se a gente reparar, a energia de ativação 3 é a maior de todas, e a energia de ativação 2 é a menor de todas, enquanto a de A1 é intermediária, tudo bem? Com isso, nós vamos ter o seguinte raciocínio. Quanto maior a energia de ativação, menor é a velocidade da reação. Então 3 tem a maior energia de ativação, então tem a menor velocidade. O 2 tem a menor energia de ativação, então ele tem a maior velocidade. Como o 1 é intermediário em relação à energia de ativação, ele vai ser intermediário em relação à velocidade, tudo bem? Com isso, então, nós podemos falar que a letra A está errada, porque a 1 não vai ser a mais rápida, vai ter reação intermediária. E a 2 não vai ser a mais lenta, vai ser a mais rápida, beleza? E aí, com isso, nós vamos lá. A etapa 3 é a mais lenta. Pronto, essa é a resposta. Por quê? Porque tem maior energia de ativação. Marcamos a letra C. Vamos continuar lendo. A etapa 3 é a mais rápida? Não, contradiz a letra C. Está errada. Letra E. A reação global é exotérmica. Isso aqui é um conhecimento de termoquímica que está no meio da questão. Mas como é que a gente sabe se a questão é endotérmica ou exotérmica? A gente analisa os reagentes iniciais e os produtos finais. A gente não vai analisar os produtos intermediários, não. E a gente faz o quê? Analisa se essa energia está aumentando, ou seja, endotérmica, ou se ela está diminuindo, exotérmica. Neste caso, a reação está fazendo o quê? Aumentando a energia. Então, a reação é endotérmica, tudo bem? Espero que tenha ajudado vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Nos acompanhe no Facebook, no YouTube e no Instagram.